Bom dia a todos, sejam bem-vindos à reunião semanal da Urologia. Hoje, então, praticamente o primeiro dia dessa nossa nova versão, que seria de terça-feira. E hoje é uma reunião especial, uma reunião temática, que nós temos dois convidados. O professor Zem, que é um professor que fez doutorado na USP, e é um grande experto em infecções sexualmente transmissíveis. E o professor Júlio Teixeira, que é inclusive da minha turma de medicina aqui da Unicamp, e que hoje é professor associado do departamento de toco-ginecologia aqui da Unicamp, e um também experto na área de oncologia ginecológica e também na parte de HPV. Então, vamos começar. O nosso apresentador é o doutor André Rubis. André, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que você faria para esse paciente? Pega o microfone. O que você faria para esse paciente? Pelo histórico dele. E talvez fazer uma exérise da lesão, né? Me parece HPV pela foto. É isso mesmo, Zé? Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia. Fico muito orgulhoso de estar perante professores importantes aqui. Eu amei o convite. Muito obrigado, viu? De coração. Obrigado. Então, esse paciente, ele tem, eu acho que foi muito bem comentado, ele tem as características de uma pessoa que pode contrair DSTs sistêmicas. Ele tem muito oportuno realizar as sorologias. A hepatite B é a mais contagiosa de todas. O sujeito que tem hepatite B ativa, a chance dele transmitir a hepatite B no contato sexual é 70%. Então, é uma chance muito elevada. HIV, obviamente, tem que fazer. E a sorologia para sífilis. Porque a sífilis, o que está acontecendo? A sífilis, ela está mudando de característica. O que nós estamos observando é o aumento da sífilis latente. Ou seja, o sujeito aparece com a sífilis sem ter lesão. Então, é praticamente obrigatório fazer os exames das doenças sistêmicas. É praticamente obrigatório. Ok. Doutor Júlio, você vê que parece que o urologista esquece da mulher, né? Você vê que na história, ninguém falou da mulher. E aí, como é que fica essa mulher desse paciente aí? Então, ela vai ter que, conforme a pesquisa de DSTs, realizar as pesquisas também e os tratamentos adequados. É sempre parceiro. É os contatos todos, você tenta fazer a mesma pesquisa. Essa é a indicação. Então, especificamente para a lesão, não sei a hora que você vai entrar, se é agora, ela está um pouco, assim, ela é uma lesão verrucosa ali, mas o que a gente observa? Ela parece ser uma lesão antiga, né? A cloração dela é praticamente o mesmo tom da pele, parece ser uma lesão que está proliferando recentemente, tá? Então, ela pode até estar já na fase que vai começar a regredir e ficar depois só uma pequena mancha no local. porque ela não está tão micropapilar, assim, como se fosse aqueles condilomas clássicos. Aí depende um pouco do exame, mas não só nessa imagem aqui, para você afirmar isso. Os condilomas, o diagnóstico basicamente é clínico. Então, você pode, a partir daí, partir para o tratamento, que eles são relativamente é destrutivo local, sem muito, muito trauma, né? E você observa, porque existe um período que pode ter recidivas, e até ele responder imunologicamente, completar esse tratamento e não surgir outras lesões. A gente percebe no quadro clínico dele, né, que ele tem vários fatores de sobrecarga do sistema imune, além dos contatos recentes, que pode adquirir HPV. Todo condiloma, geralmente, traduz uma infecção um pouco mais recente, né? Assim, mas você tem que olhar as últimas semanas, os últimos meses, de uma maneira geral, né? Isso pode ser um recrudescimento de uma infecção latente mais antiga. Mas a gente olha, assim, ele tem toda essa história florida, inclusive, usa paroxetina. Ele deve ter vários fatores aí associados, que favorece, inclusive, as recidivas e ficar voltando às lesões. E aí você vai partir para os tratamentos ou acompanhamento, que não vai levar tanto a lesão, alteração estética, né, com o tratamento, nem traumas, porque os tratamentos não são tão inocuos, assim, dão sintomas. E aí, com o tempo, você vai tentando investir nesses outros cofatores para ele tentar corrigir, para favorecer o tratamento, assim, efetivo mesmo, e não voltar mais às lesões. Obrigado, Júlio. Doutor Pedro, só nos grupos de risco, se é que existe hoje em dia isso daí, ou em qualquer indivíduo que tem HPV, você precisa pedir todas as sorologias que o doutor Zem falou? Na verdade, assim, só o fato de você já ter uma IST já é um fator de risco suficiente. Então, se você tem a primeira, você tem chance de ter qualquer outra. Então, para todos os pacientes com HPV, você deveria pedir todas as sorologias. E até uma dúvida minha, o Zem falou de hepatite B. E a C? Pede-se também? A gente costuma pedir pela oportunidade, mas a C tem uma questão interessante de haver até uma certa dúvida de quão sexualmente transmissível ela é. Então, assim, a principal forma de transmissão da C é pelo sangue, né, é via parenteral, mas associado principalmente a compartilhamento de seringa. Antigamente tinha a questão de transfusão. Se é possível a transmissão pelo sexo, existe uma dúvida na literatura. Talvez em algumas situações sim. Talvez no caso de hepatite ser aguda, em que tem uma carga viral maior, exista isso. Mas, assim, tem muito relato de casais em que tem um que é positivo e que estão juntos há mais de 10 anos tendo relação sem uso de preservativo em que não há essa transmissão. Então, por isso se questiona um pouco o quão relevante isso é. Mas a gente costuma pedir para não perder a oportunidade, até porque agora você tem um tratamento curativo e eficaz, né? Muito bom. Obrigado. Caio, o que você faria para esse paciente? Que tipo de tratamento? Professor, eu proporia para ele um tratamento ablativo. A gente está mais acostumado a fazer uma ablação cirúrgica, obviamente, mas vai depender da conversa com o paciente. Mas, a princípio, eu ofereceria a ablação cirúrgica com anestesia local. Pois é, é isso mesmo? Será que a gente faz cirurgia ou você cauteriza, seja lá da maneira física ou química? O que você prefere? Adriano, não tem o melhor tratamento para condiloma. O tratamento para condiloma, ele é dividido em três modalidades. Um é aquele que você prescreve o paciente, ele vai e faz em casa, que é o imiquimode, a podofilotoxina, o 5-floracil. Tem o tratamento que o médico administra, que é o cloroacético, basicamente, e a podofilina, né? A podofilina é uma coisa, a podofilotoxina é outra coisa. A podofilina é aquela que o médico administra. E os tratamentos ablativos, que vai ser o bisturio elétrico, excisão, curetagem, etc. Não existe consenso na literatura, os guidelines aí, tem um guideline europeu de HPV, que eles não apontam o melhor tratamento. Vai muito da experiência do médico, tá? Agora, o melhor tratamento é você remover todas as lesões. Você tem que... O objetivo do tratamento, você tem que destruir todas as lesões. Porque se ficar uma, o paciente vai ficar voltando. Júlio, nesse sentido, vale a pena você fazer peniscopia? Porque você tem uma lesão, tudo bem, é o que você falou, é clínico. Agora, vale a pena você fazer a peniscopia no sentido de você ver alguma lesão subclínica e debelar ela, como o Zé falou? Não, a não ser que você tenha um tratamento tópico, toda a superfície, fazer tipo um peeling, alguma coisa assim. A gente não utiliza isso. E as lesões subclínicas, na maioria das vezes, são transitórias. Então, a gente, inclusive, o papel da peniscopia, ele é muito questionável, né? De uma maneira sistemática. Eu acho que, assim, ele poderia ter um valor quando você tem uma lesão já precursora, diagnosticada, para ver se você tem outras lesões menores, do mesmo padrão. Do contrário, você trataria só as lesões visíveis mesmo clinicamente. Porque se você aplicou ácido acético, que é o reagente da peniscopia em qualquer pessoa, vão surgir imagens que você vai ficar com confuso, você vai fazer a biópsia. São biópsias muito pequenas, né? Porque são imagens pequenas de 1, 2 milímetros. E você, o patologista, vai ficar com dúvida. Ele vai lançar a mão de outro. Hoje, a gente tem hibridização in situ, para tentar pesquisar qual é o HPV, se tem ou não. Você pode achar 30, 40% de positividade, mas, no fundo, elas vão desaparecer se ele tiver uma resposta imune adequada. Você tratando as lesões visíveis, você já está estimulando, apresentando os antígenos ali, o sistema imune. E o que a gente gostaria com isso é que as outras lesões que iriam surgir sejam bloqueadas com essa resposta dele. Então, não tem uma indicação de peniscopia sistemática, mas sim de orientar o parceiro a dar uma olhada e, se ele tiver uma dúvida, vai no médico para ele olhar visualmente. Como a gente olhou a foto aqui, né? Mais ou menos nesse sentido. Fábio. Ah, era isso aí. E, Pedro, em micmod, realmente ele diminui recidiva? Existe um componente de imunostimulação nesse paciente com emicmod? Sim. O mecanismo de ação do emicmod é justamente esse, de imunomodulação, de estimular o sistema imunológico. Mas não existe uma comprovação de que, de fato, ele tenha uma superioridade em relação às outras formas de tratamento diminuindo recidiva. Se... Talvez exista algum benefício em pacientes na população vivendo com HIV usando como terapia combinada, fazendo uma terapia ablativa ou administrada pelo médico e associando emicmod. Mas, assim, é tudo evidência frágil. Assim, a princípio, como já foi comentado, não tem um tratamento superior ao outro. Obrigado. E o que foi feito, André? Por exemplo, o que foi realizado com a adicluteração do caso de cada medicamento sintomático sou decilitado de exames de biologias para TIT-A, B, C, N, C, H, B, e também recomendo com a adicluteração de biografia, análise de urina, estrutura com antibiograma, PSA, sustentura, vínculo e libidograma. É um retorno do paciente com mesmo estímulo de vida, uma melhora da inapertência e do cansaço e relatando agora uma distinção de 4 semanas. Está desligando isso aqui. No exame laboratoriais veio anti-HBSAG positivo e anti-HB6GG positivo. No exame físico, a gente consegue ver na região perineal outras lesões, no sul cubalano propulsial e no exame oral também uma outra lesão compatível com o HPV. Análise de urina, um sedimento de 400 mil leucócitos, uma cultura negativa, um PSA, testosterona, bioquímica e lipidograma normais. Pedro, como é que lê essa sorologia aí? Então, só o... Você vê o anti-HBSAG positivo, isso... Acho que é... Ali é anti-HBSA mesmo, né? Isso. De você ver o anti-HBSAG positivo, você já interpreta que o paciente é imune à hepatite B. E aí você pode adquirir imunidade de duas formas, ou pela infecção ou pela vacinação. Como ele tem outro marcador, que no caso é o anti-HBSA, é um marcador de que ele teve contato, ele se não adquiriu o anti-HBSA com a vacinação. Então, ele teve a infecção e já teve... e já curou. Então, assim, no caso da hepatite B, como é um vírus DNA, ele fica... Uma vez que teve a infecção, ele fica para sempre inserido no núcleo da célula, dos hepatócitos, a gente fala em cura funcional. Então, se é um paciente que se ele for imunossuprimido com algumas medicações que diminuem muito a imunidade celular, o exemplo clássico é o rituximab, um imunobiológico, ele pode voltar a ter manifestação, então, reativar a doença. Mas, a princípio, para todos os efeitos, a gente diz que ele está curado, ele já teve a infecção e está curado. Júlio, e PCR, tem que pedir até para a gente avaliar a parceira se ela vai ter algum risco com relação a sear de colo uterino? Não, os tom de lomas, 90% ou mais, é pelo HPV6 e 11, né, que não são oncogênicos de uma maneira geral, tá, apesar que no homem alguns dos cânceres de pênis têm associação, mas na mulher, basicamente, que é o câncer de colo de outro 6 e 11, praticamente não causa câncer, então, não teria uma indicação de fazer. E você teria que fazer tipo um raspado, um swab sobre a lesão, né, pode dar positivo ou negativo, você espera que vai dar positivo, e conforme o tipo de teste, você não tem uma genotipagem, só vê se ele tem ou não HPV positivo. Orestes? No caso da esposa desse paciente, se der positivo, qual a conduta para a esposa? Expectante? Fala um pouquinho, aumenta um pouquinho o som, não, ali em cima, na outra caixinha, aí. Fala, pergunta de novo, Orestes. para a esposa dele, se der, fizer, fizer, ter positivo, a conduta é só expectante? Se der positivo, se a conduta é só expectante. Sim, na verdade, eu acho que a orientação é que ela procura um ginecologista para fazer uma avaliação, e uma avaliação simples, de rotina, tá? E atualizar, se tiver atrasado no exame para o Papa Nicolau, que é o que a gente utiliza, pode utilizar um teste biomolecular, que é o gel preconizado para o rastreamento, e aí você vai abordar isso. com a operação. Inclusive o tratamento do parceiro, eu acho que é bom contrato, eu tenho que ter uma mulher com alteração e aí é tudo, o caminho homem para a avaliação ou não. Então, a gente está falando que é só o que a pessoa que é orientada, ela tem condilomas com chance de 30% de pessoas que são homens, por eleições, por eleições, por eleições, para a avaliação. se ela tiver, você pode ter quebrado com o perfeito, é uma outra rodagem, mas com relação ao encaminhamento do parceiro, faz muito. É meio criado, isso é a lei, já uma lesão não relacionada ao HPV 6 e 11, que são os pulos de loma, mas as lesões de defensoras, o HPV de homogênico, a gente nem caminha para o perfeito. só se está ligado quando for falar. Acabei de ligar agora. Bom, então assim, a gente, quando a gente atende a mulher com uma alteração por HPV, oncogênico, não relacionado às verrugas, mas a lesões pré-câncer, a gente nem caminha o parceiro, porque a chance da gente encontrar uma lesão é muito baixa, porque essa infecção geralmente foi há muito tempo e se ela pergunta, a gente só orienta, olha, se ele tiver alguma lesão, dá uma olhada, se tiver alguma lesão, procurar o médico para avaliar. Não existe um encaminhamento sistemático especificamente para isso. E o Lucas, ele perguntou se tem que fazer coposcopia, né? Não, a coposcopia vai ser indicada pelo exame clínico ou pelo exame do colo do outro de rastreamento. Não tem indicação, tá? Você, a coposcopia é igual à peniscopia. Se você não tiver um exame direcionando, você não vai, você vai acabar fazendo muito mais biópsias e intervenções e uma parte boa desnecessárias. Ok, Ricardo? É uma pergunta para o Júlio, acho que é importante a gente definir, deixar bem claro essa situação. Então, a esposa, quando portadora, o homem só vai ser encaminhado ao uro caso ele tenha lesão evidente, é isso? Acho que é isso que a gente tem que passar de mensagem aqui, porque no consultório, no dia a dia, a gente recebe muita avaliação de pacientes completamente assintomáticos. É isso? Só vai para o uro quando eu tenho lesão visível. Concorda, Júlio? Outro fator que é relevante quando você está com a mulher na sua frente é ela tem condiloma ou aquelas suspeitas de lesões pré-câncer, porque os HPV são diferentes. Um é o grupo de baixo risco oncogênico, que dão as verrugas anogenitais, certo? Então, se ela tem condiloma, vale a pena abordar o parceiro para fazer uma avaliação. 30%, 40% vai ter condiloma também. Então, é visível. Você sempre vai abordar as lesões visíveis, as lesões subclínicas, elas vão por tabela. Na hora que você controlar as lesões clínicas, é porque vai depender do sistema imune. Se ele não estiver respondendo, aí o Iquimod pode ajudar um pouco, nesse sentido. Por isso que ele é um dos medicamentos mais usados hoje, porque a gente tem esse tipo de raciocínio, de você tentar estimular localmente. É uma resposta muito mais local que ele estimula, né? Então, você tem menos interferências, os outros cofatores que estão ali, de certa forma, sobrecarregando o sistema imune. Se a mulher tem só uma alteração suspeita de lesão precursora, ou ela tem uma lesão precursora, um NIC1, um NIC2, um NIC3, uma lesão precursora de colo, basicamente, a gente não precisa de encaminhar o parceiro. Juliano, só um segundinho. Professor Biratá. Julio, então, vamos fazer o contrário. O homem com a lesão chega a nós. Qual a chance dessa lesão estar sendo transmitida para a mulher e ela desenvolver câncer de colo de útero? Então, se a lesão é um condiloma, é muito comum as infecções serem por vários tipos. né, professor? Então, o que a gente tem? Então, a gente tem uma lesão de condiloma que ela é benigna e não tem a ver com câncer, principalmente no colo do útero na mulher. Então, o que a gente faz? Mas se ela teve, é como as outras ISTs. Se ela teve um, pode ter os outros, pode ter as outras ISTs. Então, o que você orienta? Que a mulher vai atualizar o exame de rotina com ginecologista. É um exame simples. Você não vai fazer nenhuma coleta específica para HPV, nem uma colposcopia. Você vai fazer, na verdade, o exame de rotina dela. O exame, o exame, anamnese, exame clínico, e você vai colher o exame de rastreamento do colo, de acordo com se ela está atrasada ou não, se está no momento ou não, e a disponibilidade dos testes. devem entender só. Bem simples. Peraí, Ricardo, Juliano, Moro. Eu queria perguntar para o pessoal convidado sobre o papel da autoinoculação, que eu tenho uma preocupação muito grande quando vou cauterizar essas lesões na hora de anestesiar, provoca algum sangramento na função da anestesia. se eles acreditam realmente na autoinoculação, qual é o papel delas, se é relevante, como que isso funciona? Você entendeu, Zé? Juliano, nós não entendemos muito bem o que você quis perguntar. Não, porque na hora da picada, do sangramento, já vi alguns relatos que isso pode transmitir, fazer a propagação de lesões, a autoinoculação. mas isso é muito controverso, eu queria saber a opinião deles. Então, o que acontece? Não tem comprovação na literatura médica dessa autoinoculação. Isso é, então, a coisa que aparece e as pessoas não conseguem ficar demonstradas. Eu vou só comentar rapidamente. Eu, normalmente, quando eu faço, eu uso muito laser para o HPV, porque o que acontece, eu até vou te responder essa pergunta de uma outra maneira. O laser, ele é o Light Amplification, não sei o que, releasing lá de energy, né? Então, o laser, ele é um feixe, é uma energia com um monte de feixes de luz. E a ultravioleta, a ultravioleta e infravermelho do laser, eles conseguem destruir o vírus do HPV, tá? Então, o que está acontecendo hoje é que já estão começando a aparecer algumas meta-análises demonstrando alguma superioridade do laser e você consegue resolver o problema do HPV em menos tratamentos, em menos sessões do que quando a gente usa crioterapia ou bisturi elétrico, essas coisas. E quando você utiliza o laser, você praticamente está destruindo o vírus que até o momento a gente está conseguindo destruir. Eu não sei se amanhã provavelmente vai ter um escape, aí vai vir um vírus 250 aí que o laser não consiga destruir. Isso pode acontecer. Então, é basicamente isso. para você não ter preocupação com recidiva, você tem que fazer um exame físico muito completo, examinar a cavidade oral, examinar o períneo, examinar o ânus, às vezes, se você tiver disponibilidade de fazer uma anoscopia, que não precisa ser um exame sofisticado, um exame tradicional, você examinando já está muito bom. E é basicamente isso. Agora, só vou retomar o assunto aqui da peniscopia. não é mais utilizado a peniscopia. Se você pedir, a gente pede, às vezes, o sujeito vai no laboratório lá em São Paulo, faz o exame caprichado, descreve que passou o ácido acético, depois passou o azul e depois... Mas isso, você tem que exterminar as lesões macroscópicas. Basicamente, o tratamento é esse. Obrigado, Zé. O que foi feito, André? Encaminhado para o infectologista, a gente mandou para o Dr. Pedro. Visura e leucocitura, foi realizado coleta de PCR do escovado uretral e seguimos com um tratamento sindrômico com ceftraxone e azitromicina. E aí, Dr. Pedro? Correto aí a conduta ou tem alguma coisa que o senhor gostaria de alterar? Falando primeiro da questão da hepatite B, nesse momento, ainda não haveria necessidade, como tem o anti-HBS, não haveria necessidade do encaminhamento para o infectologista, a não ser que houvesse alguma programação de tratamento imunossupressor. Então, assim, já poderia haver a segurança em dizer para o paciente que não tem nenhuma conduta em relação à hepatite B, por causa da presença do anti-HBS. Em relação às outras... Você pode voltar um pouquinho? Em relação ao tratamento, como a gente já comentou, fica muito a critério da preferência do médico e do paciente, às vezes, se poderia questionar a necessidade de fazer o exame molecular, até como o Dr. Júlio comentou que, assim, a princípio o diagnóstico é clínico e se não houve a dúvida ao exame clínico de que se tratava de condiloma, não precisaria não precisaria aprofundar o diagnóstico para o HPV, né? Não necessariamente você precisaria de uma confirmação seja por exame molecular ou seja por biópsia. Mas aí, às vezes, muitas vezes, na prática clínica o que acontece é que você pode ter alguma dúvida. Por exemplo, às vezes, a lesão oral, às vezes, mais difícil de você identificar, de ter certeza do que se trata, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uma biópsia, por exemplo. E aí, em relação a desureleucocitúria, aí está perfeita a abordagem com o PCR. Então, muitas vezes a gente faz um tratamento sindrômico por não ter a possibilidade da investigação laboratorial, mas sempre que é possível, sim, porque você tem vários patógenos que dão manifestações muito semelhantes. Então, você tem o gonococo, clamídia, e você tem outras micoplasmas genitais. Então, sempre que possível, se você puder fazer esse diagnóstico aí no escovado uretral com o PCR, então é ideal. Isso, no SUS, muitas vezes, a gente não consegue fazer. E aí, mesmo assim, você já faz o tratamento aí, tanto para uretrite gonocóxico com ceftraxônio, para não gonocóxico aí com a astromicina, no caso, é isso, perfeito. Ricardo? Você está pedindo o diagnóstico que você tem um tratamento de tratamento de bióxico? E a dose de certeza que o senhor já era tratado, tem que... ... Mesmo assim, o diagnóstico, ele já não fez a comentar com a doença por ele, ele já fez o tratamento com o tratamento de dificuldade. Então, a gente está atingindo para ver que o paciente olha só. Exatamente. Então, assim, e é por isso que até o exército tem um tratamento de cuidar mais, também, a ideia de os óculos que o que ele queria, por isso, é um bom. Até, em muitos lugares, eu falo que eu vou fazer uma alternativa, mas a hora que a gente está com a doença, 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 mesmo, ele não perdeu oportunidade, se eu queria voltar a ser pelo menos depois. Atualmente, isso é uma chance para a doença, assim, tanto o, quando a gente está me encheando, são 116, ele se fala, assim, pois, se ele voltar com a doença, foi difícil, ou uma falha, é difícil, e ele se declara a sua parede. O Vargas, você vê se está com o som aí o... O que é? Obrigado. O André, e o que foi feito a mais para esse paciente aí? Ele tem seguimento? Tem seguimento. Então, após o retorno aí de quatro semanas, o nosso tratamento aí com o laser para as lesões cutâneas, um exame físico sem lesões cutâneas, a faringolingoscopia sem anormalidades, anoscopia e esfregação anal sem alterações, hibridização com resultado positivo para HPV e o escovado uretral com CR positivo para ureaplasma urea-lítico. Professor Atanasi, bom dia. Bom dia. O senhor poderia interpretar essa lâmina para nós? Bom, se eu visse então essa lâmina, eu veria que tem lesões papilares, né? Uma papilomatose, ela pode ter hiperkeratose ou parakeratose, mas o que é importante aí para o diagnóstico de condiloma é o que nós chamamos de atipia coelocitótica. As células na epidemia, elas apresentam atipias nucleares envoltas por um halo claro. Além disso, eu posso ver também disqueratose, que seria a queratinização de células isoladas e binucleação. Então, o diagnóstico do condiloma se faz especificamente pela presença, então, disso que nós chamamos de atipia coelocitótica, que me parece, apesar de ser uma panorâmica aqui, existir realmente a presença dessa lesão. Então, eu acho que essa biópsia permitiria fazer o diagnóstico de condiloma culminado. Tratado ao quadro de uretrite do paciente com a doxiciclina, 100mg de oral, 12 em 12 horas, durante 7 dias, e repetimos aí o PCR a seguir. Você quer perguntar alguma coisa, hein, Carlos? Tirar dúvida aqui, a gente fez o PCR antes do tratamento, ok? Eu fiz o PCR, veio positivo, mas eu já fiz o tratamento. Eu preciso retratá-lo, Pedro? Posso ir para mim, Carlos? Eu deixo o... Então, no caso da ureoplasma, a primeira escolha é da oxiciclina. O que está acontecendo é o seguinte, o que está acontecendo é, tem uma modificação agora em 2021, a azitromicina tem uma vantagem de ter a meia-vida maior, né? Então, ela foi utilizada, ela tem sido utilizada durante muitos anos, pela característica farmacológica, só que o problema da resistência bacteriana aumentou muito com a azitromicina. Então, no caso de ureoplasma, a gente, por garantia, a gente... Eu recomendei doxiciclina, né? Talvez pudesse até ter feito o exame do PCR e vir negativo, mas eu achei melhor seguir o guideline que é a ureoplasma. Agora, só posso fazer um comentário do tratamento sindrônico? Por favor. Eu concordo com tudo que foi falado, perfeitas as colocações. O tratamento sindrônico, ele... É assim, o que está acontecendo com as doenças infectivas? O médico, primeira coisa, você tem que aliviar a dor do paciente, porque às vezes o paciente tem dor, ele tem... As uretrites doem muito, as prostatites. Então, a primeira coisa é aliviar a dor. A segunda coisa é você é obrigado, hoje, a fazer o diagnóstico etiológico. Eu acho que essa tendência dos exames do PCR, elas não vão mudar mais. Isso não vai mudar mais. Lá no HC em São Paulo, está sendo criado um grupo de ST lá, no ambulatório, porque a demanda é muito grande, e conseguiram o exame molecular. A gente vai conseguir fazer lá no HC. Esses exames moleculares, somente por eaplosma que a gente não conseguiu. Mas para as outras doenças, nós conseguimos. Então, você é obrigado a ter o agente etiológico, você tem que tratar conforme as diretrizes, e você é obrigado a fazer um controle diagnóstico após o tratamento. Esses pacientes têm que voltar. Como já foi comentado aqui, eles não voltam. Mas você tem que voltar. O paciente tem que voltar, você tem que fazer o PCR novamente. E no começo da reunião que foi comentado da parceria, se é homem ou mulher, tem que ser examinado também. Então, você tem que ter o diagnóstico antes, e você tem que verá. Porque o que está acontecendo, a clamídia, ela está tomando conta. Clamídia, ureoplasma, micoplasma, eles são assintomáticos. Hoje em dia, mulher, 70% das mulheres com clamídia são assintomáticas. Então, tem um artigo italiano, numa cidade lá, eu não lembro, eles observaram o aumento das vulvaginites e das uretrites durante a pandemia. E eles publicaram isso. E o, só que é engraçado, no comentário editorial, o que que o editor escreveu? Ele falou assim, olha, tipo assim, não adianta, a gente não vai fazer as pessoas pararem de ter encontro. Não adianta. Então, a solução é teste, teste, teste. Em inglês, teste. Quer dizer, tem que fazer exame. Hoje, com esse problema das infecções assintomáticas, com a mudança do comportamento das bactérias, com as superbactérias, se você não fizer o exame, vai passar batido. Vai passar batido. Por isso que o Zem falou, então, um baita de um problema aí para... É um baita de um problema, porque 70% delas são assintomáticas, né? E aí? Aí é o que o Zem falou, é testar, testar, testar e... Então, para a mulher e clamídia, o grande problema dessas assintomáticas, depois, é esterilidade, né? Ela pode internar, de vez em quando, com quase doença inflamatória, às vezes mais grave, tudo, mas o principal é esterilidade. Então, já existe programa de rastreamento, no Brasil não tem, em vários países, que você faz isso na adolescente, adulta, jovem, rastreamento de teste, esse captura líbida, que era o mais comum, mas é um tipo de PCR, uma biologia molecular, para clamídia e neisseria e gonococo, né? Isso já é meio padrão de você fazer em assintomática, como se fosse um rastreamento mesmo. A gente aqui não tem essa disponibilidade no SUS, mas na clínica privada, é muito comum a solicitação. Pedro, você quer fazer algum comentário? Ah, sim. Acho que... Só gostaria de comentar, né? O contraponto aqui, em relação ao HPV, né? Que é o HPV, como já foi comentado, o assintomático, né? As lesões subclínicas não seriam importantes, né? Você não faz essa investigação, justamente por serem autolimitadas. Aqui, mesmo o assintomático, pelo risco aí, principalmente aí nas mulheres, desenvolver a doença inflamatória pélvica, justifica esse rastreamento e esse tratamento nos assintomáticos. Obrigado. E aí, André? E aí, Pedro? Acho que a coisa está só piorando aí, né? Assim, aí, agora, assim, essas lesões aí, seguindo aí a distribuição dermatoma, bem típica de herpes zóster. Eu fico com esse paciente, entendo bastante coisa, eu insistiria de novo numa sorologia de HIV para ele, com tudo isso aparecendo sequencialmente. Assim, acho que não lembro se mostrou, acho que mostrou no começo o resultado, né? Mas acho que vale a pena, às vezes, até... Assim, principalmente para ele ter, de fato, mantido comportamentos, né, de risco, vale a pena repetir. E, bom, esse aí, isso aí, de novo, diagnóstico clínico, já dá para a gente tratar com base nessa lesão. Aí, o tratamento de escolha é o aciclovir, que, assim, não... Aí, também, aí, semelhante ao HPV, não é um tratamento curativo, então, a gente não consegue mudar a evolução natural, o paciente vai continuar para sempre com o vírus. Aí, diferente do HPV, que é autolimitado e, eventualmente, o próprio organismo faz o clearance viral, no herpes zóster ele vai ficar ali e pode, eventualmente, recidivar. Mas o uso do aciclovir encurta o tempo de lesão e diminui a chance de vir a ter neurologia pós-herpética, então, que aí é um... Assim, a dor costuma ser insuportável no início, mas, muitas vezes, né, acho que o maior risco é que o paciente pode continuar tendo dor importante após a resolução das lesões. E, com o tratamento, agora, a gente consegue diminuir um pouco a chance, embora isso não haja essa garantia. Pois bem, hoje a gente tem a vacina para herpes zóster, né? Você tem usado, frequentemente, nos seus pacientes? Aí, depois eu vou passar até para o Júlio, para ver se, no caso das mulheres, também você tem utilizado isso daí. Já existiu uma vacina antiga, a Vortovax, que era para vacinar. E agora essa nova é recombinante, a Cinex. Então, esse caso aí, eu falei com o gerente lá do Rio de Janeiro, eu falei, poxa, apareceu um cara com DST, um cara complicado com herpes zóster. Ele falou, olha, na literatura não tem nada de herpes zóster associado à infecção sexual intransmissível, exceto AIDS. Aí, só para comentar aqui, o herpes zóster, ele tem três elos com o urologista. Primeiro, o herpes zóster é muito frequente em transplantado renal. transplantado renal. Três tipos de tumores. A gente encontra tumores urológicos. É muito comum a gente ver o herpes zóster com significância estatística. Testículo, bexiga e próstata. Esses pacientes nós vamos ter que vacinar. Minha opinião, pelo amor de Deus. Paciente com tumor de testículo, tumor de bexiga e câncer de próstata, esses pacientes vão ter que levar a Xingrix. porque essa doença é devastadora. O sujeito para de trabalhar, ele não melhora, ele fica com a dor persistente semanas e não vai sair disso. E o outro elo que o vírus herpes tem, além das infecções sexo intransmissíveis, ele provoca muita retenção urinária. As pessoas que têm herpes genital, o vírus ali provoca uma bexiga neurogênica que é transitória. A pessoa geralmente volta a urinar, mas o herpes vírus causa retenção urinária. Tanto o herpes tipo 1, 2 e o tipo 3, que é o varicelas ósteres. Então, esses são os vírus que estão muito associados com a urologia. Agora, eu acho que essa vacina é um produto muito bacana, com baixos efeitos colaterais e os estudos mostram que ela tem a característica muito parecida com a vacina do HPV. A pessoa não desenvolve a doença, cobre 95%. A indicação aí é, são duas doses da Xingurix pessoas acima de 50 anos. Esse que é a Xingurix. E nas mulheres, Júlio? Na verdade, a Xingurix, ela passou de uma cobertura de 60% para mais de 90%, em torno de 95%, 96%, com duração já de 10 anos dos estudos. Ela está liberada desde 2017 nos Estados Unidos, chegou ano passado no Brasil, a gente está esperando ela chegar há muito tempo, já desbancou a outra concorrente, né? Há muito tempo. E ela é tipo uma vacina perfeita, como a do HPV. Não dá efeitos colaterais e funciona. Próximo de 100%. E ela funciona a partir de 50 anos e a gente tem que usar, nós temos que usar, tá? E logicamente, nossos pais, nossos avós, porque chega a ter 30... A população americana acima de 70 anos, 30% tem herpes ósseas, pela estatística deles. Então, a gente tem que estar prevenido. O problema é a dor da neuralgia pós-herpética, ela é incapacitante. Quem já teve uma vez, não quer ter de novo. O bom é não ter a primeira. E essa vacina funciona muito bem. São duas doses, com intervalo de dois meses. Mas para quem vai fazer uma imunossupressão, por oncologia, alguma coisa, você já começa a fazer e faz a segunda dose com 30 dias. E os estudos nesses grupos que vão ter imunossupressão funcionam relativamente bem. Melhor do que a vacina anterior, que não podia ser utilizada. Nos principais casos que são esses, porque era a vacina de vírus vivo atenuado. Você não pode usar imunossuprimido. Essa não. A vacina recombinante, ela é super segura e monogênica. E os estudos de eficácia demonstraram estudos com população acima de 70 anos, funcionando por 10 anos. Então, a gente dá para as mulheres, né? Orienta. O problema é o custo, 700 reais a dose atualmente. Orestes. Fora imunossuprimido, quem são candidatos para vacinação? Do epitóster? Todas as pessoas... Isso, isso. Todas as pessoas, a partir de 50 anos, e a partir de 20 anos, todas com alguma doença crônica, alguma doença de risco. São aqueles fatores que a gente já vacina contra a influenza, por exemplo. Né? Pegue, André. Então, conforme foi falado, foi realizado o tratamento com a ciclovir, o paciente apresentou essa nervosia pós-herpética, tratado com gabapentina, vitamina B e amitriptilina. Estava sintomático da uretrite e veio com o PCR negativo para ureaplasma. Esse artigo eu deixei para a gente discutir. Está acontecendo uma mudança no padrão do comportamento das pessoas e talvez esse aumento da doença de doença anual ou da prevalência da deficiência sexual e do suicídio estejam muito associados ao homossexualismo masculino e ao consumo de drogas e esses sites de encontro. Então, esse que o sexo aí é uma modalidade de encontro onde os homossexuais masculinos eles se encontram em determinados locais, eles consomem droga e ficam fazendo sexo. E esse grupo, ele desenvolve a infecção sexual e suicídio de 40%. Eles se contaram em nome. Na Europa, principalmente na Irlanda, na Holanda e nos Estados Unidos também está essa moda aí que está chegando no Brasil. E são umas drogas diferentes, cannabis, tal, drogas, CRX, KTV, a gente não sabe o que está acontecendo. E o que acontece? Essas pessoas, elas adoecem ficam distribuindo a doença, ficam distribuindo a doença, contaminando outras pessoas e não vão se tratar. Então, principalmente nos Estados Unidos, está uma tendência agora é da pessoa entrar num site, se cadastrar, aí o governo manda lá para a casa do sujeito um kit. Aí ele mesmo faz a coleta. Pega o swab, tira a secreção uretral, coloca no correio, manda de volta, chama self-connect. Isso é absurdamente preciso. Aí a pessoa, com o código de barra, sem se identificar, vai lá no posto de saúde, ele checa, já recebe o tratamento. Então, a grande barreira para o tratamento das ISTs é a pessoa não querer se identificar. Júlio, paciente que tem HPV, vale a pena usar a vacina? Então, teoricamente, se ela já adquiriu HPV, ela teve adquirido alguns deles, a gente já vai ter uma chance de não ter aquele efeito total da vacina. Isso depende um pouco da faixa etária, tá? A gente não faz pesquisa, a infecção por HPV e detecção de HPV em algum momento da vida pode chegar a 80% das pessoas, né? num corte transversal agora, em adultos até 25 anos, você vai ter um teste positivo em até 40%, pelo menos metade é vírus de alto risco. Isso na nossa região, nas mulheres, que são mais propensas a ter as lesões mais graves pelo HPV, né? Então, a gente não faz uma avaliação pré-vacinal para ver se ela já teve ou não. A gente indica a vacina a princípio até os 25 anos de idade para as mulheres, né? E para os homens para a prevenção de condiloma, basicamente, e para diminuir a circulação do HPV. As mulheres têm, mesmo que ela já tenha tido um HPV, ela pode não ter tido os outros e a vacina vai prevenir contra os outros que são os contentados na vacina. Então, a gente indica a vacinação independente se ela já teve ou não. A vacinação em quem está com uma lesão durante o tratamento, alguns estudos têm demonstrado que ele não vai mudar a resposta àquele tratamento de uma maneira geral, mas ele diminui a recidiva de lesões pré-câncer em 60%, 80%, só que as recidivas são baixas com tratamento e imunocompetentes. E imunossuprimidos, você já vai ter um outro problema que é, por imunossuprimidos que você vai aplicar uma vacina, nem sempre ela vai funcionar, você vai ter que mudar a dose, mudar esquema e não existe muitos estudos com relação à vacina de HPV com relação a esquemas específicos para imunossuprimidos, a gente usa o mesmo, a única coisa que existe uma tendência hoje, isso é muito importante, de redução de doses, chegando até utilizar uma dose de vacina contra HPV de tão eficiente que ela é, só que por usar imunossuprimidos ainda mantém a orientação de sempre usar as três doses. e nos homens é a mesma conduta? É, nos homens é... O paciente que vem para você, às vezes, apresentando uma lesão, você trata, ele zera, fica tranquilo, ele fala, doutor, e agora? Eu tenho que fazer a vacina? Então, nos homens, tem um estudo que foi publicado no Brasil, um autor coreano, ele aplicou vacina em seis pacientes e curou seis pacientes sexo masculino com a vacina, tá? O HPV, ele é um vírus da superfície, da queratina, ele fica ali, você não produz um anticorpo. Então, a maneira de você produzir um anticorpo é administrando a vacina, no caso do HPV. e se você for ver na literatura, não existem grandes séries de tratamento de condilomas com o emprego da vacina, não existe. Agora, relato de caso, tem, então, o cara, ele atende um paciente ali, não sei aonde, dois pacientes com, que tinham fibromialgite, que tinham HPV, que ele fez não sei o quê, desaparece, ele publica dois casos, mas série grande não tem, tá? E a vacina do HPV, se você for notar, a indicação dela só tá aumentando, lá no comecinho era pra criança acima de nove anos, aí depois dez e onze anos, aí depois a indicação se estendeu até os vinte e quatro, agora se o médico discutir com o paciente e o paciente quiser, ele pode receber a vacina aos quarenta e cinco anos. Então, aos quarenta e cinco anos, todo, todo, todo ser humano teve contato com o HPV. então, a minha impressão é que ela ajuda em alguma coisa, quanto eu não sei, mas eu acho que ela ajuda, e eu sempre converso com meus pacientes, falam, tem a vacina, você quer? Ela pode te ajudar. E as pessoas adoram tomar vacina. Desgoto. E é assim que eu... Essa é uma grande dificuldade, né? A princípio, você fez diagnóstico clínico, o critério de cura é clínico, né? Então, a resolução da lesão. Pra você ter, de fato, a certeza de que não tem mais o vírus, aí você precisaria de algum método pra detecção do vírus no tecido. Que é uma coisa que a gente não faz muito de rotina, mas se você, se houve essa... Se você usar no método molecular, aí principalmente até de estopatológico ou hibridização em situ, né? No tecido, você perceber que houve esse clareamento. não tem... Você tem muita dificuldade, assim, até como ele comentou, são estudos com N muito pequeno. Assim, é uma proposta realmente interessante e parece que tem uma tendência principalmente de diminuir a recidiva, porque isso é uma coisa que você vê muito de se trata, sumiu a lesão, aí alguns meses depois o paciente volta com lesão e parece, acho que... A impressão que eu tenho com os poucos estudos é que talvez seja o ganho da vacina seja principalmente nisso, né? O paciente, ele não tem mais lesão, ele não tem mais as recidivas depois. Mas é uma coisa, é uma perspectiva interessante que ainda é pouco estudada na literatura. Mas você tem muita dificuldade tanto de fazer o diagnóstico, assim, de ter certeza de quantas pessoas já foram expostas, que, por exemplo, métodos sorológicos não são bons. Então, quanto por cento da população aos 40 anos já foi exposta? Provavelmente quase todo mundo. Mas você não tem... Os métodos sorológicos, assim, você tem... Os anticorpos, eles duram pouco tempo, né? A infecção natural estimula pouca produção de anticorpos, então, assim, dura pouco tempo. Então, se você testa todo mundo 40 anos e faz sorologia, você vai ter um monte de negativo, mas não quer dizer que a pessoa não pegou e nunca foi exposta. Então, assim, a gente tem muito pouca informação da real prevalência na população, mas se estima e que seja muitíssimo alto, assim, né? Que virtualmente todo mundo sexualmente ativo acaba sendo exposto em algum momento da vida. E é isso. E você pode ser exposto a mais de um HPV, né? A mais de um tipo e que são infecções de maneira geral costumam ser autolimitadas, né? Então, você pega um e aí você tem um clearance espontâneo em um, dois anos, mas aí você tem realmente essa dificuldade de determinar quem já foi e quando que isso acontece. Júlio, eu queria a sua opinião. Você é mais otimista ou você é mais pessimista? Existe dúvida de um HPV? Como é que se orienta a sua paciente? Olha, ela veio para você não ter mais evidência. É o tempo que vai dizer ou existe algum método físico, químico, sorológico que vai poder falar para ela, dar uma segurança e falar assim, isso. Olha, veja bem, eu acho que a discussão toda, você tem que separar aqui em dois grupos. Você não consegue colocar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, você tem que pegar os de baixo risco e condiloma, HPVs, e os de alto risco, lesões, precursoras e câncer. São totalmente diferentes. Então, aqui a gente está discutindo, de vez em quando a gente volta no caso, que é condiloma, mas a gente está falando do efeito máster das vacinas, que é prevenir câncer, que é um outro grupo. Então, por exemplo, de uma maneira geral, que o Pedro acabou de falar, a cura é clínica dos condilomas. Para as lesões pré-câncer, você precisa de ter a cura molecular, você não pode ter o HPV que causou aquela lesão. Inclusive, a gente faz o segmento, por exemplo, você tratou, tirou uma lesão, fez uma conização no colo, um NIC3, que é o carcinoma em situ, e ela foi detectada inicialmente no rastreamento por um teste de HPV, o HPV-16, que é o mais comum, inclusive, no câncer em qualquer outro local, inclusive de pênis. Aí ela tem já esse HPV, que foi o que causou a lesão. Isso foi feito no raspado, você não precisa da hibridização em situ, nem nada. Essa correspondência já está definida. No segmento, depois de seis meses a doze meses nesse período, um teste de HPV, do mesmo jeito, não raspado, como se fosse o Papa Nicolau, com a escovinha no colo do útero. Negativo é um teste de cura, ela pode repetir o teste da HPV no rastreamento, mesmo tendo tido um carcinoma em situ em cinco anos. Então, você tem os testes como teste de cura nessas situações. No condiloma, não compensa você fazer testes moleculares, é clínico. agora, com relação aos casos de condiloma recidivantes, provavelmente ele deve ter alguma deficiência imune que está favorecendo isso. Aí você vai fazer múltiplas modalidades de tratamento, cuidado para não, o cuidado visual ou a suspeita de não estar desenvolvendo uma lesão pré-câncer ou câncer, porque é muito comum infecções mistas, tem os de baixo risco e de alto risco na mesma pessoa. Então, você vai ter dois padrões de lesões nos imunosuprimidos. Em HIV, a gente vê muito isso, as lesões de condiloma e as pápulas, que são lesões pré-câncer. E tem o... A gente vê o efeito da vacina, dois pontos agora voltando da vacina, os condilomas, porque é uma infecção mais aguda, enquanto que as lesões percussões podem demorar 10, 15 anos para desenvolver um câncer. Então, no condiloma, você tem o efeito das vacinas. Na Austrália, que vacinaram em alta cobertura populacional aos adolescentes, depois de três anos já tinha caído 90% dos condilomas nas mulheres vacinadas e 80% dos homens daquela mesma faixa etária. Nós estamos com uma vacinação da corte em 2014 com 14 anos, que agora está com 23 anos, 100% de mulheres vacinadas no Brasil com uma dose, que hoje a gente já sabe que já tem um efeito acima de 70%. O que nós estamos vendo? Provavelmente, vocês não estão vendo condilomas em jovens aqui. Abaixo de... Se jovem transa com jovem, você não tem condiloma em jovem. Deve ter caído muito. E vai cair cada vez mais se a gente manter essa cobertura, a ponto de ficar os casos pouco frequentes. O segundo é uma papilomatose recorrente de laringe que é dada nas crianças. Nesses casos, a aplicação da vacina em estudos, por causa do efeito contra o condiloma, favorece a diminuir um pouco essa persistência recidivas e tem muitos relatos de casos, tem algumas séries e tem estudos em andamento demonstrando e eles estão indicando essa vacinação nesses casos para tentar diminuir os episódios de recorrência. O que você quer dizer sobre a associação entre tumores de canal anal, tumores de cavidade oral e HPV? É uma coisa preocupante? A associação é muito grande. A associação é muito grande. Você pode dizer que 30% a 40% desses tumores de canal anal e orofaringe está relacionado ao HPV. A associação é muito grande. A associação é muito grande. E especificamente com relação ao câncer de pênis para os urologistas? Porque falam muito que o HPV vai dar câncer de pênis e tal. Isso é verdade? É nítido? Não, é verdade. É verdade. O... É verdade e tem muito a ver com o HPV. Os Estados Unidos eles gastam 15 bilhões de dólares por ano com as infecções infecções transmissíveis. Disparado é HIV que é 10 bilhões. Aí segundo colocado é o HPV. É o HPV. Porque o HPV ele tem as consequências deles que são os variados tipos de tumores. Só que o câncer de pênis a prevalência dele é muito pequena. Mas reconhecidamente a etiologia do HPV com câncer de pênis. O câncer de pênis como é que hoje pode ser que seja afinal existe algum tipo que é mais profeta quando é um postulano está esse tipo é mais ou aquele indivíduo que não se cuida e tem o percurso que fica aquele fator irritativo é mais por uma infecção crônica ali local ou mais por uma ação molecular como o júri falou. É uma das coisas o bônus não é um tumor é um tumor que não é da metástase é um tumor de filtração local e não é causado pelo HPV também agora nesses casos aí o certo é você biopsiar se você tem uma medidinha duvidosa não sabe se HPV e tal você vai ter que fazer você vai ter ser obrigado a fazer biopsia para descartar a nitroplasia de queirato que é lesão danoplástica doença de Bowie você vai ter que biopsiar esse é o jeito certo agora mesmo com o marcador qual exame que eu vou pedir para saber se HPV vai virar tumor só o padrão não tem um marcador o corpo assim que vai ficar curado isso a gente não sabe o artigo entre sexo com a imagem e existência de se há de pensar existe alguma correlação entre alguns vírus alguma bactéria que porventura se possa afetar e levar isso interessante né Adrian sabia que você ia lembrar desse artigo né sempre é lembrado mas isso é uma é comportamento comportamental esse artigo foi muito interessante porque ele teve uma repercussão internacional e o primeiro autor que foi Stenio Zeck que é conhecido de todos aqui foi chamado em vários lugares do mundo para falar sobre isso inclusive na China é interessante existe sim uma correlação talvez tenha correlação viral mas acho que tem a ver com a correlação a fatores do câncer de pênis né Adriano baixa instrução mais higiene promiscuidade então isso envolve também asofilia né então eu não vejo só o vírus um causador do câncer não e essa correlação foi vista nesse hábito dos pacientes inclusive vários centros aqui no Brasil né uma pergunta para o Zé novamente no tratamento local da lesão né uma coisa interessante nós temos jovens aqui ouvindo você sempre faz a biópsia você sempre encaminha a lesão ou você cauteriza sem fazer a biópsia eu sempre faço a biópsia e sempre peço o exame molecular porque o paciente esses pacientes eles vêm comigo no meu consultório eu faço o laser lá ele quer um documento aqui nós estamos discutindo num contexto diferente o meu paciente ele quer um documento eu quero eu tenho ou não tenho a doença minha esposa tem ou não tem todo mundo aqui já escutou essa história então eu prefiro fazer tudo bonitinho o cara vai lá faz o laser o motoboy vem pega a peça daqui 10 dias tá lá imprimo o sujeito volta tá aqui tem envelope então o negócio esse aqui esse aqui pronto e as pessoas elas têm preocupação as pessoas elas lêem muito hoje né ela quer saber se o HPV dele é oncogênico eles que perguntam isso né então eu faço o pacote completo eu entrego tudo nessa biópsia eu até gostaria de saber dos outros aqui você recebe o subtipo do HPV? sim geralmente aqui a gente não recebe recebe depende muito do laboratório que faz você pede exame para um determinado laboratório ele manda lá testamos 25 vírus subtipos o positivo é o A e o B tem os laboratórios que hoje já são 220 ou 230 vírus HPV então o laboratório ele não consegue ele vai conseguir pesquisar 10 ou 20 ou 30 ou 40 não vai não pesquisa esses 200 e tanto mas as pessoas querem saber isso vem na descrição não não tenho e aí eu faço até uma pergunta aqui para o Júlio né ele falou bastante dos HPVs que são oncogênicos quais são reforça para a gente quais são os importantes que o urologista tem que se ater também Júlio na verdade assim o colo do outro da mulher ele tem um perfil bem definido as outras as outras localidades aí entra vulva pênis orofaringe etc que possam ter geralmente canal anal né geralmente o HPV 16 é o que predomina na mulher em 55% dos cânceres no colo do útero o HPV 16 ele é o principal ele é oncogênico né no pênis se você somar o 16 e o 18 na mulher dá 70% quando a gente pega o 16 ele tende a ser ele causador de 80% dos cânceres por HPV nos outros sítios então se eu tenho no pênis ali em torno de 50% é por HPV que você tem uma porcentagem razoável que você não encontra HPV não é etiologia por viral no câncer de pênis nos etiologia viral 80% é o HPV 16 que é o número 1 tá legal você tem alguns até os de baixo risco que dão 90% dos condilomas são causados pelos HPVs de baixo risco que é o número 6 e o 11 esses podem dar cânceres em algumas outras localidades na epiderme no caso do pênis então você tem uma porcentagem ali dos cânceres de pênis que é pelo 6 e 11 que a gente não encontra no colo do útero tá então no colo do útero 16, 18, 31, 33, 75 52, 58 7 deles já tá na vacina 9 valente que a gente tem atualmente no nosso mercado privado essa vacina 9 valente são 7 de oncogênicos e os 2 de baixo risco 6 e 11 pra prevenir condiloma a vacina 9 valente que atualmente tá em mil reais 1.200 reais a dose e tão querendo revacinar inclusive todas as meninas que já foram vacinadas tem uma briga aí entre aspas uma discussão né não então são 3 doses pra imunossuprimidos ou que precisam de 3 doses de HIV ou alguma outra patologia de imunossupressão transplantados etc e tal pros outros até 14 anos 15 anos incompletos a gente o preconizado ainda atualmente no Brasil são 2 doses a partir de 15 anos 3 doses mas existe uma recomendação isso vai mudar que provavelmente a gente vai ter uma dose até por volta entre 16 e 18 anos e a partir daí até 25 anos duas doses alguns lugares já estão dando duas doses até os 45 anos então isso é uma é um descalonamento de número de doses que vai favorecer muito a vacinação populacional né principalmente nos locais menos favorecidos onde lá tem mais câncer relacionado a isso então vai ter uma mudança grande aí espero que até fim do ano vamos passar para o outro caso vamos dar um pouquinho nosso foco é o próximo caso é um paciente jovem 19 anos masculino com uma queixa de uma descarga uretral há 3 dias queixa principal é uma descarga uretral acompanhada de desúlia em dores de estipo contada na ureta há 3 dias de antecedentes na história dele ele relata encontro desprotegido há 14 dias e participou de um sexo grupal de antecedentes ele tem ansiedade ejaculação precoce vício por pornografia e faz uso de paroxetina 25mg uma vez ao dia no exame físico a gente consegue aqui identificar essas verrugas genitais duas verrugas e uma secreção uretral sem lesões na cavidade oral e na cavidade perianal e na região perianal e perineal professor acho que nesse caso o paciente ele comparece com a secreção uretral já tem esse comportamento de risco também então investigar todas as ISDs nesse paciente também não perder janela de oportunidade já tratar esse paciente aí com essa secreção uretral e já como foi dito anteriormente coletar o PCR dessa secreção senhor Pedro é isso mesmo é isso mesmo é um ponto diferente trata primeiro que sempre pede o exame dessa secreção sim reforçando sempre pede o exame dessa secreção até porque muitas vezes tem mais de um patógeno é comum com a infecção mas a gente não perde a oportunidade de tratar tanto pela questão de você não sabe que o paciente vai voltar e como já foi comentado assim para já dar o alívio para o paciente no momento então as duas coisas tem que fazer estão perfeitamente indicadas assim você quer dizer o painel sim esse isso é o que todos nós vamos cansar de ver a partir de agora é um paciente com muitas doenças muito complicado eu vou responder a tua pergunta vou te responder como eu atendo chega o paciente com oretrite é engraçado para você fazer uma anamnese de um cara com IST são 27 perguntas você tem que saber se o cara foi vacinado com quem ele ficou o que ele sente qual a modalidade de sexo que ele praticou se foi oral aí é uma anamnese complicada é uma consulta demorada esses pacientes ficam voltando e talvez seja esse o grande motivo que a IST saiu do urologista praticamente porque é uma consulta difícil esses pacientes ficam voltando ficam voltando fica uma coisa muito cansativa e isso é uma tendência que não vai mudar pelo padrão de comportamento vocês veem que é um garoto vocês veem que é um garoto de 19 anos que está andando por aí fazendo sexo sexo grupal já tem distúrbio de comportamento assistindo pornografia tomando paroxetina é uma loucura mas voltando voltando a doença em si o que eu faço eu mesmo faço a coleta eu pego a escovinha vou lá o ideal é você pegar a escovinha e colocar no meato uretral e rodar um pouquinho a escovinha porque a cerda ela tem que passar no epitélio e pegar um pouquinho de célula porque a nensera gonorréa e a clamídia eles são intracelulares então é bom você pegar um pouquinho raspar um pouquinho por isso que chama escovado uretral aí você pega esse material coloca no vidrinho imediatamente eu já faço o tratamento sindrônico quando eu tenho a amostra grátis de CFT axona que eu ganho bastante eu mesmo já aplico mando esse material para o laboratório e eu já ofereço isso de cara e os pacientes preferem resolver ali eles adoram e já resolve e o quanto ao problema das verrugas eu sempre falo olha a gente pode fazer agora uma uma um tratamento com dar uma física esqueci o nome o congelamento esqueci o nome crioterapia isso ou você você marca um um a gente vai destrói isso com o laser quando eu ofereço o laser o que eu falo olha o ideal é você ficar sem roupa eu vou precisar examinar tudo aí eu pego examino essa pessoa cavidade oral examino genital períneo se não tiver depilado eu mando cortar peço para cortar os pelos e voltar não sei quando para examinar essa pessoa coloco na posição ginecológica eu tenho uma moça que trabalha comigo ela já sabe o esquema já coloca o cara posicionado eu examino tudo e é assim que eu faço e só desculpa te interromper e tem que fazer tratamento sindrônico essa pessoa não pode sair daí sem você tratar se você se ele falar não quero fazer o exame beleza então você vai tomar a ceftaxona e a doxiciclina foi exatamente o doutor falou coletado o perfil uretral antes de iniciar o tratamento e iniciar o tratamento com ceftaxone 500mg intramuscular e azitromicina 500mg 4 dias com a dose de ataque de 1g solicitado as sorologias e o tratamento da crioterapia com gases floretados só uma dúvida doutor em alguns casos o senhor costuma aumentar a dose da azitromicina somente 1g não seria o suficiente de ataque está mudando isso inclusive esse caso talvez seja mais antigo agora eu estou usando doxiciclina no tratamento no tratamento sindrômico porque mudou a azitromicina era 1g dose única aí depois não estava funcionando passou para esse esquema que é dose única mais 5 dias tanto é que tem a caixa com 5 se você for mandar comprar azitromicina por causa desse esquema e você dá uma dose de ataque depois 500 por dia 3 dias aí 20, 30% de resistência bacteriana para clamídia e gonococo então agora eu tenho que usar doxiciclina 7 dias 14 doxiciclina você pode usar de 7 a 10 dias e nos casos de infecção com prostatite 14 dias tem caixinha de doxiciclina com 14 e com 20 o resultado do escovado letral veio positivo para clamídia positivo para ureaplasma e positivo para gonococo e foi convocado é comum essa não 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 esse aí ele até brincou comigo esse paciente é muito bem humorado ele falou vou pedir música no Fantástico porque marquei 3 gols foi o primeiro caso que eu vi é verdade o cara tirava só de todo mundo foi o primeiro caso que eu vi e é o padrão é o seguinte é você ter associação de uretrite gonocócica com clamídia que é muito frequente 10 a 15% das uretrites gonocócicas tem clamídia junto agora o uretrite não gonocócica que é a clamídia micoplasma que vocês estão vendo aí a chance de ter dois agentes é 9% 9% agora três agentes assim isso não existe está começando a aparecer o Júlio Carvalho lá de São Paulo mexe muito com isso também eu mostrei esse caso no congresso o último congresso ali em Campos do Jordão ele falou pô, peguei um caso igual está começando a aparecer uma nova tendência talvez Pedro, falando em nova tendência você acha que teve uma mudança na incidência dessas ISPs talvez por essa maior liberdade sexual o que você tem a dizer a respeito? tem duas coisas que se confundem de fato você tem tido uma mudança do perfil epidemiológico de que um aumento crescente em algumas populações e aí se destaca a população HSH então os homossexuais masculinos e aí de fato isso não tem dúvida de que está aumentando na população em geral várias estão diminuindo ou estão estáveis há algum tempo e aí você tem outra coisa também que é a possibilidade diagnóstica então é uma coisa que assim que ainda é a possibilidade de fazer um painel de diagnóstico molecular assim não é muito difundida ainda assim você não mas se está aumentando e aí assim por muito ainda tem muito lugar em que a única possibilidade em que ou você só faz o tratamento sindrômico então você não você não fecha o diagnóstico ou só consegue testar gonococo e clamídia então aí você perde a chance de ver se o paciente tem também o reaplasma o micoplasma o micoplasma genitário então vai dizer agora com a possibilidade de se fazer o diagnóstico de fazer um painel para mais pacientes você vai achar mais também obrigado segue o paciente retorna com a persistência da desura da secreção uretral as lesões cutâneas desapareceram após o tratamento a presença de uma secreção uretal clara que manchava as vestes íntimas em pequena quantidade e nesse momento foi realizada uma coleta de um novo perfil uretral e aí Zé recidiva ou talvez seja essa glândula que está produzindo mais secreção ele fez o paciente ele estava com ficção ele estava ele o esquema o tratamento sindrônico conseguiu destruir a micéria e a micopiagem sobre a ureaplasma quanto tempo esse paciente voltou no retorno pouco tempo porque na hora que eu vi que ele estava com infecção tripla ele já foi convocado para retorno geralmente quando ele tem essas infecções maiores a gente sabe que às vezes ele persiste com uma secreção muitas vezes não infectada e que vai sumindo mais lentamente você sempre faz esse PCR convoca você sempre faz esse PCR pós sempre tem que fazer o momento importante que você comentou Ricardo quando o paciente tem uretrite ele mesmo você tratando o uretrite ele fica com o DNA da bactéria na uretra fica um resíduo ali que muitas vezes depois de alguns dias se você fizer o exame vai dar positivo e às vezes a pessoa está até curada mas esse caso foi um caso inédito para mim porque eu falei tanto é que eu falei para ele voltar aí ele estava com essa infecção por ea plasma e eu eu complementei o tratamento conforme vocês vão ver mas o ideal é você esperar um tempinho e fazer uma nova coleta do PCR se o paciente não aceitar fazer o escovado uretral você pode fazer no primeiro jato da urina tá mas vamos lá jovens faço essa segunda coleta um tempinho de eu espero uma semana após meu tratamento 15 dias o ideal é você esperar uns 30 dias 30 dias Pedro foi a Flávia ou a minha vida e agora já apareceu igual no outro caso e aí de fato a primeira a primeira opção é a doxiclina então 7 dias e como é que você tratou o exame? foi a doxiclina foi tratado com o doxiclina e também o quadro clínico dele era muito sintoma não achei muito bom tratar foi tratado foi tratado com a doxiclina e morte as pessoas foram pórdeas né depois em dois meses sim eu faço paciente com HPV se for uma ou duas ou três lesões ele pode demorar mais agora quando ele tem bastante lesão eu acompanho a cada dois meses durante um ano a vitamina é um aminoácido que melhora muito a resposta é uma coisa meio empírica a vitamina C a vida melhora a condição de defesa é como um imunimodulador também vamos dizer assim melhora o aporte de intérfero ali naquela região que o médico cauterizou essas coisas que eles publicam e o paciente quer tomar alguma coisa e eu gosto de receitar essas coisas também mas não é a pergunta é você usar em imunimod só você falou que acompanha ele de dois em dois meses por um ano e depois a gente tem uma coisa que se não voltou nesse ano a chance de recidiva ela cai bastante você para de segui-lo você pede que ele volte anualmente como é que você faz esse segmento eu acho que o homem tem que ir neurologista uma vez por ano ou se for se tiver mais idade vai ter que examinar a próstata se for adulto jovem vai ter que ver se não pegou outra DST vai ter que ver eu falo para comparecer uma consulta uma vez por ano mas o follow-up tradicional de HPV é um ano no retorno de três meses após o último retorno veio relatando um prurido escrotal insuportável e aqui estão as imagens e agora? e agora Pedro? o que é isso aí? isso são lesões de escabiose até essa foto tem algumas lesões tem algumas lesões que dá para ver bem às vezes a gente até esquece é um local típico de acometimento de escabiose a gente está acostumado mais a ver em áreas de dobra mas a área genital é uma apresentação relativamente clássica esse paciente não deixou o sexo do palco não deixou então é é um ensinamento para a gente porque quando a pessoa tem um contato ele pega aquela uretrite ali que o sintoma começa depois de 7 5, 7, 10 dias aí nesse tempo ele foi sensibilizando aí começaram os sintomas que a história natural das cabiose é essa mesmo a pessoa pega fica com parasita mas ele vai ficar com parasita semanas e depois ele vai desenvolver o sintoma é um ensinamento do caso é esse apresentou nessa mesma farra dele aí ele pegou todo esse pacote aí aí você tem você tem tantas opções de tratamento sistêmico quanto local né então sistêmico a primeira opção é ivermectina que foi feita aí né então 200 micrograma por quilo a maior parte dos pacientes acaba ficando aí com pelo menos três comprimidos comprimidos de dois miligramas é e e você tem opção de tratamento tópico é eu tenho uma preferência por deltametrina ou permetrina e foi usado o benzoílo mas assim é tem muito mais tem que sempre lembrar também da questão de reexposição né muitas vezes tem a questão de estar é de da roupa né a exposição em casa e aí no caso desse paciente até pelo local aí tem a questão de transmissão sexual né então foi isso mesmo tratado com ivermectina de seis miligramas dois comprimidos e meio e abenzoato de benzila na pele durante dez noites sete semanas após retorno com lesões verrucosas no pub e no escroto o que você fez não sei é a MC de voo ele tinha feito crioterapia a MC de voo aí eu fiz o laser né realizado o laser para ele o resultado anatopatológico papiloma escamoso e exame molecular negativos para HPV de alto e baixo risco professor Gatana o senhor está aqui na sala ainda eu acho que vendo então a atipia coelocitótica né binucleação disqueratose eu acho que pode ser feito o diagnóstico condiloma mesmo nessa biópsia é isso aí que está apontado na seta né meu senhor bom e aí André isso bom então o terceiro caso rapidinho tá é um caso importante é uma lesão ulcerada de 10 a 3 dias relatado paciente de 59 anos masculino paciente masculino desmbraceado e a 3 dias notou o surgimento de uma lesão ulcerada e dolor na região genital teve encontro sexual de risco há 4 semanas parceira selecionada em um aplicativo de encontro não usou proteção de antecedentes a hipergêncio desibênico é etilista de 2 a 4 vezes por semana e faz uso de 5-astatina e 1-otipido essa aqui é a imagem da lesão não é dolor Gabriel pendurado além de tudo que já foi dito de pesquisar outras ISTs a gente tem que pensar aqui na possibilidade de ser uma lesão sifilítica uma lesão única é em dolor é lesão em dolor com contato recente sexual a gente tem que pensar em sífilis a gente tem que pensar também em acho que câncro o cancroide e do anovanose também e linfuronum venético faz comuns são a herpes ou sífilis ou o as de por isso tem mar o pedro aumentou muito a incidência de não será essa eu não tenho informação específica mas a minha impressão é de que não a gente tem feito muito diagnóstico em estágios em estágios latentes de fato as mais comuns mesmo são sífilis e herpes ainda a gente vê bastante herpes na forma ulcerada mesmo agora sífilis a gente tem visto menos tem feito muito diagnóstico só sorológico latente ou em rastreio em pacientes que vem com outras ISTs ou quando vem já em num momento de secundarismo ou assim já em fases posteriores a sífilis primária a gente tem visto pouca mas assim eu não tenho agora um dado epidemiológico de fato para dizer se manteve ou se caiu a incidência você sempre tem que pensar em três agentes sífilis cancroide e herpes o nifogranuloma venéreo e o granuloma ignal não é exclusivamente genital ele pode ir em outras áreas é mais principalmente homossexual masculino você tem que sempre pensar em herpes genital sífilis e o cancroide esses são os três é muito difícil diferenciar um do outro o mais frequente é a herpes genital a pessoa teve vesículas e a lesão é dolorosa se teve vesícula e é dolorosa é herpes a sífilis ela tem a bode endurecida ela não dói e o cancroide ele tem metade dos casos tem infadenopatia satélite tem o odor muito forte também só que o cancroide tanto a sífilis como como herpes você vê bem pelo PCR o cancroide ainda não tem ou não tem o FDA ainda não não achou não autorizou o uso do PCR para o hemófilos do CREI então acaba sendo um diagnóstico de exclusão você se não for sífilis se não for herpes acaba sendo do CREI hoje ou desculpe ou a biópsia se você fizer a biópsia você consegue identificar Pedro acho que até para informação daqueles que estão aprendendo ainda e logicamente para nós que medicina é a ciência das verdades transitórias né PDRL FTA ABS imunofluorescência direta BCR faz um resumo para a gente isso daí para essa lesão serada então em relação a sífilis quando você tem a lesão primária assim você tem uma possibilidade diagnóstica muitas vezes você não tem em outros casos que é de achar o patógeno o treponema pálido então você conseguiria fazendo raspada a lesão fazer aí o clássico a microscopia em campo escuro e que você consegue ver o treponema pálido ele é uma bactéria que a gente não consegue fazer crescer em cultura então diferente de outras essa é uma das dificuldades de a gente fazer o diagnóstico em outras fases da sífilis então na sífilis primária essa possibilidade de você achar o patógeno pelo microscopia em campo escuro aí mas isso tem sido feito cada vez menos e o diagnóstico a gente tem feito mais pela pela sorologia aí a gente tem dois tipos principais os testes treponêmicos e os não treponêmicos então o treponêmico eles são mais específicos para a sífilis e aí você tem o FDBS o CEMIA TPHS que são os principais e aí eles eles são marcadores de contato e aí uma vez que a pessoa teve a primeira vez que é simples você pode se reinfectar você não tem imunidade duradoura enquanto você está enquanto você está infectado outras exposições você não adquire mas assim você já tem a doença e uma vez curado você pode ter de novo e aí esses testes treponêmicos ficam positivos a vida inteira então eles você pode eles se usam para diagnosticar em alguém que nunca tratou sífilis mas em alguém que já tratou eles não vão dizer se a pessoa está tendo atividade de doença se ela está curada se ela foi infectada ou não e aí que a gente usa os testes não treponêmicos que aí o o que a gente usa aqui é o VDRL em outros lugares tem o tem o de reaginina nos Estados Unidos então o RR mas aí o VDRL a questão ele tem ele tem a sua utilidade porque ele é titulável então você tem o positivo você quantifica um para um para dois um para quatro e aí isso que determina então a atividade a gente considera às vezes muitas vezes o paciente ele fica com os valores baixos cicatriciais então até um para oito às vezes é cicatriz ou infecção infecção antiga mas principalmente nas fases nas fases mais precoces então primária e secundária você tem valores mais altos no secundário você tem costuma ter valores muito altos e aí eles indicam então a atividade da doença só que aí a desvantagem é que eles são menos específicos então tem algumas coisas classicamente confundem com também positiva um VDRL então podem confundir aí as pessoas sempre lembram de doenças autoimunes lupus síndrome de anticorpos antifosfolipide e aí por isso que e aí tem a outra questão de que como eles indicam atividade nas latentes mais tardias eles também já estão negativos então por isso atualmente o preconizado tem sido começar você faz a triagem com um treponêmico então que vai ficar positivo pra sempre e aí uma vez você fez o treponêmico você faz se ele veio positivo você faz o VDRL e aí se vem o VDRL se vem o treponêmico positivo VDRL positivo você tem um paciente que então você sabe que tem um contato com discípulos e tem um marcador de atividade aí você fechou o diagnóstico se ele às vezes tem algumas questões de interpretação que eu posso falar mais depois mas assim aí mesmo que ele já tenha tratado você interpreta que ele se reinfectou e teve de novo se ele tem um treponêmico positivo o VDRL negativo em geral a gente confirma com um outro treponêmico pra dizer que não foi um falso positivo do primeiro treponêmico e aí você diz que o paciente ele tem o diagnóstico sífilis e aí se ele já tratou tá resolvido se ele se ele não tratou aí se trata ele pode ter doença se ele não tratou ele pode ter doença e tá numa fase latente não o VDR ele cai ele cai naturalmente com o passar dos anos ele cai naturalmente mesmo que a pessoa não tenha tratado foi coletado aqui no PCR o suave da lesão positivo para treponema para herpes simples negativo VDRL reagente 1 para 16 FTBS reagente e outros exames sem nada muito específico então ele ficou com o diagnóstico de sífilis mesmo confirmado a lesão a biópsia por exemplo seria mais no sentido assim de favorecer eventualmente a etiologia sifilítica se a gente observar por exemplo o masculino e uma característica que é da sífilis que é o tenso infiltrado plasmocitário isso é uma característica agora o diagnóstico assim definitivo seria pela presença do organismo né isso nós podemos fazer próximo mostre então caso em que a gente está detectando é uma próxima imagem isso o próprio agente né o treponema pálido mas isso é realmente difícil de ser observado né de modo que apenas é sugerido né de que realmente possa ser a lesão sifilítica pelo caras critísticas como eu disse do infiltrado plasmocitário e a vasculite mas o etiológico realmente é pela sorologia que é feito obrigada então o diagnóstico de sífilis primária iniciado o tratamento com peticina benzatina 2,4 milhões de unidades dose única e M divididas em duas aplicações o retorno né após seis meses nesse período ele teve alguns encontros com outras parceiras iniciado logo após o diagnóstico da sífilis primária sem anormalidades ali no exame físico vem o TTPA reagente o VDRL conforme aqui a tabela abaixo então manteve o titulação no primeiro no terceiro mês e no sexto mês teve na verdade aí um aumento e agora a primeira coisa importante em relação ao acompanhamento da titulação do VDRL é que você valoriza alterações de duas titulações né porque como é um exame feito assim de certa forma a leitura é um tanto subjetiva porque é pela alteração de cor em vários campos né em várias diluições você pode ter uma variação de um de um operador ali do exame e de outro mas aí a questão a questão e aí no caso não aconteceu né então você tem a alteração de uma diluição só de um para 16 um para 32 então às vezes é porque foi feito por outra pessoa mas aí a questão principal aí a chave é que ele é isso nesse período ocorreram encontros com outras parceiras ele manteve a exposição não teve a queda uma queda que seria esperada em geral a gente espera em três meses que já haja uma queda de duas titulações isso não é obrigatório às vezes você pode esperar assim o que se entenderia como obrigatório é em até um ano ocorrer a queda de duas titulações o material do Ministério da Saúde diz em três meses duas titulações em seis meses três titulações mas não é obrigatório para você ter a cura nesse caso não aconteceu nem seis meses duas titulações e ele tem e ele tem um fator de risco claro assim não é nem que para ter falhado ele pode ter falhado com a penicilina uma dose mas assim ele tem um fator de risco muito claro para ter se reinfectado é perfeito é isso mesmo quando a gente começa a interpretar as suriologias a gente vai sair vai ficar nessa responsabilidade aí se o paciente foi curado não foi se o título se o título do nó que está subindo ele não está curado se foi latente não é porque se foi latente é quando o paciente tem uma sífilis e não tem lesão então quando ele tinha lesão você já tira essa possibilidade reinfecção pode ser o tratamento incompleto às vezes a dose ineficiente do produto que pode ter acontecido fica a tisferológica maior porque ele ele está com o VRM aumentando e o existente antibiótico praticamente se desconece a existência a sífilis então eu fiquei entre uma reinfecção ou uma reativação da doença ele foi tratado novamente aí tem que ser três horas aí tem que ser três horas aí os títulos caíram realmente caíram bastante né agora o Zé é importante aqui né tanto você quanto o Pedro a orientação que você quer que dá para esse paciente né geralmente eles obedecem ou eles vão com a atividade que eles estão aprovados essas pessoas essas pessoas elas têm um problema de distúrbio de comportamento que o cara não consegue controlar o desejo né não é dono de si ele vai andando por aí mas o que aparece um consome droga outro toma antidepressivo outra bebida tanto é que se você for pegar o guideline do centro dos encontros ele recomenda o tratamento sinônimo por causa disso que essas pessoas desaparecem e tem aquele o tratamento da parceira isso é uma briga grande nos Estados Unidos porque tem estados lá por exemplo na Flórida se o médico receitar a visitação para a parceira o cara pode ter problema na justiça não é permitido tem outros estados lá acho que Carolina do Sul Carolina do Norte você pode fazer então esse é o problema das infecções que você não tem uma ascendência sobre o paciente você não consegue controlar eles desaparecem eles não voltam você vê seis meses o cara continua bebendo igual aquele primeiro caso o cara é casado tem encontro com com outro então é é o perfil de paciente que vai aumentar cada vez mais sim idealmente sim aqui a gente tem tem tido muita dificuldade atualmente né mas se tem buscado essa questão mais multiprofissional para atendimento desses pacientes abordagem desses pacientes então por exemplo no ambulatório aqui da infectologia aqui na Unicamp no Hospital Dia se tem uma assistente social então quando os pacientes começam a faltar em consultas a gente assistente social tenta ir atrás tenta ver o que que está acontecendo qual que é a dificuldade se é a questão de transporte então de conseguir vale transporte para esses pacientes e sempre que possível a gente tenta fazer o esse alinhamento também com a saúde mental mas isso isso especialmente tem sido bem difícil é aqui obrigado você quer comentar esse trabalho? é esse é só um slide que não é muito fácil de interpretação o que que é cicatriz fereológica se vocês olharem ali na 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 décadas a linha vermelha é exame treponêmico ele nunca vai zerar passou 10 anos exatamente então isso aí que é cicatriz fereológica o sujeito faz o exame treponêmico e está positivo a vida inteira agora o VDRL que é aquele traçadinho lá em semanas ele tem que cair tá então o paciente que o VDRL cai rápido ele está curado o tratamento está correto agora a cicatriz fereológica é o exame não treponêmico que é aquela 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 curva maior vermelha que vai persistir a vida inteira que é o FTA ABS obrigado Zé bom pelo avançar da hora nós até passamos do nosso limite eu gostaria de agradecer imensamente o professor Zé foi excelente o professor Pedro o professor Júlio que já saiu todos que colaboraram o professor Atanasi todos vocês aí que de alguma forma contribuíram para a riqueza dessa reunião e eu dou por encerrado a nossa reunião semanal da audiologia muito obrigado a todos parabéns 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 acho que Obrigado.